Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK com o primeiro tutorial sobre o Nintendo Switch Uma dúvida que eu tinha antes de comprar o meu Nintendo Switch era sobre a região Qual região eu iria criar a minha conta no Nintendo Switch para comprar jogos mais barato Então vou mostrar para vocês como mudar a região da sua conta para Estados Unidos ou Brasil Aonde estiver jogos mais barato você vai poder mudar porque o Nintendo Switch na verdade é região free Então você pode mudar a região da sua conta a hora que você quiser Então vou fazer um pequeno tutorial para vocês aí Eu criei a minha conta aqui, a conta Arnaldo DK, a minha conta principal com o endereço americano Mas alguns jogos estão mais baratos na loja europeia Aí para quem quiser me adicionar no Nintendo Switch, é o meu código aí, só dar pausa no vídeo e me adicionar Estou adicionando todo mundo aí, então vou ensinar para vocês como mudar a região do console Bom pessoal, eu entrei no site da Nintendo, nintendo.com, pelo meu computador Estou aqui ó, estou aqui ó, minha conta Arnaldo DK está logada E aqui a região da minha conta Estados Unidos, né? Eu quero mudar a minha região, de repente voltar para a live BR ou ir para a live sueca, enfim Um site que eu recomendo para vocês pesquisarem preços mais em conta nos jogos no Nintendo Switch É o savecoins.app, você bota na busca do Google aí, savecoins, você vai encontrar esse site aqui Nesse site você tem acesso aos preços mais em conta de todos os jogos do Nintendo Switch E em cada região, aonde está mais barato, em cada região Vou dar o exemplo aqui do Donkey Kong 3, por exemplo Ele na Polônia, ele está saindo por R$32,08, é o mais barato Na Austrália está R$32,77, na Suécia está R$32,82, na República Tcheca R$33,39 Então se eu quisesse comprar na Polônia pagando R$32,08 Eu teria que mudar minha conta para Polônia Então no site da Nintendo, você vai clicar aqui em cima do seu personagemzinho aqui, no meu Mi Vai clicar em Settings E aqui, ó, a minha região, país ou região, está Estados Unidos Você vai clicar em Editar E aqui está Estados Unidos, ó Se eu quisesse mudar para Polônia, você procura a letra P aqui, ó Polônia E clica em Salvar Mudanças Se der essa mensagem de erro aqui É porque, ó, essa conta Nintendo ou conta de criança possui uma licença com renovação automática Se você assinou o plano anual da Nintendo, lá, o plano anual que te dá direito aos joguinhos de Nintendinho e tal Você vai ter que ir no seu console e desativar Se você assinou por código, comprou um cartão pré-pago da assinatura da Nintendo, não tem problema Mas se você assinou com cartão de crédito, a renovação automática vai ficar ativada Então eu vou mostrar para vocês como desativar a renovação automática da assinatura anual do seu Nintendo Bom, pessoal, para você desativar a renovação automática da assinatura anual do seu Nintendo Switch É só você vir aqui no seu console Vai clicar no seu perfil, ali no meu perfil principal, Arnaldo DK Eu assinei com meu cartão de crédito, mas eu quero desativar a renovação automática Eu assinei esse mês, então daqui a um ano eles vão cobrar de novo Então aqui, ó, você vai entrar em definições de utilizador Bota setinha para a direita, entra aqui, ó, vai descendo no outro menu E vem aqui, ó, Nintendo Switch Online, verificar o estado de adesão na Nintendo eShop Aperto A, vai carregar a eShop e o menu com a sua assinatura anual Tem ali, ó, Nintendo Switch Online Eu assinei no dia 14 de abril E tem renovação automática, está ativado Então é só você botar para o lado aqui, ó, apertou para o lado Turn Off, Automatic Renew, é só apertar aqui para confirmar Vai desativar, ó, Turn Off Aí você desativa a renovação automática Beleza? Essa é a dica aí Caso você tenha assinado o Nintendo Switch Online por cartão de crédito É só você vir aqui no seu perfil no console e desativar a renovação automática É a única forma que você tem também para mudar a região da sua conta O país da sua conta, caso você queira comprar em outros marketplaces do eShop Como Europa, Estados Unidos A minha conta eu criei com o endereço Estados Unidos Mas você pode mudar a região a hora que você quiser da sua conta Para procurar jogos mais baratos em outras regiões do mundo Suécia, Polônia, enfim Depois que você desativou a renovação automática É só voltar no site E fazer o mesmo procedimento Vai em Settings Aqui, ó, Informações de Usuário Aí tem aqui País ou Região de Residência Você clica em Editar Vai mudar aqui Vou colocar Polônia, só para mostrar lá o do OKCONG Vamos lá, salvar Agora, Confirmação Você clica em Eu Concordo E pronto A minha conta agora está na Polônia Vamos voltar lá no site Save Coins Aqui o melhor, como está dizendo aqui no site O melhor preço, Polônia Você vai clicar aqui Comprar Digital Vai pedir sua senha E depois que você mudou a região da sua conta Você é direcionado aqui, ó Para o Marketplace da Polônia Para você comprar No caso aqui, o do OKCONG 3 Pelo melhor preço possível Eu recomendo você cadastrar o seu Paypal Ou você pode cadastrar também o seu cartão de crédito E comprar Pelo Marketplace da Polônia Lembrando aqui, ó Que no site Save Coins Você pode pesquisar o melhor preço para todos os jogos Vou dar o exemplo aqui do Octopatch Traveller Que está num preço bem melhor no Marketplace sueco Na Suécia ele está saindo por R$164,94 Comparado com o Marketplace brasileiro Está custando R$250,00 Então está uma diferença de R$54,00 Não, R$54,00 não Quase R$100,00, né? R$86,00 de diferença Então o que a gente vai fazer? Entra no site da Nintendo Clica na sua conta Vá em Settings Novamente aqui, ó Vamos mudar, ó Editar E você coloca Troca de Polônia Estava aqui em Polônia, né? Vai colocar Suécia Eu já tinha trocado, mas ó Suécia Salvar Mudando a região novamente Mudei para Suécia de novo Estava em Polônia Antes estava Estados Unidos Mudei para Polônia para mostrar o Docei Kong Agora mudei para Suécia para mostrar o Octopatch O Octopatch Traveller Então se você quisesse comprar o Octopatch Traveller Nesse preço bacana aqui, ó Você vem no site Save Coins Busquei aqui o Octopatch Traveller Vi o preço Clica aqui, ó Comprar Digital Novamente vai pedir a minha senha E tá aí, pessoal Marketplace da Suécia Tá aqui, eu posso pagar com o meu cartão de crédito Ou com a minha conta no Paypal Vai sair aquele preço Que tá aqui no Save Coins R$164,94 Então fiquem de olho aí Nas promoções Pode ser que tenha meses Que vai ter promoção na Europa Pode ter meses que vai ter promoção Só no eShop americano Enfim Aí você pode vir aqui e mudar A região da sua conta Pelo site A hora que você quiser Lembrando que o ideal é você cadastrar Um cartão de crédito Ou a sua conta do Paypal Aqui pra você Efetuar Os pagamentos Nos eShops Porque se você, por exemplo Pegar um gift card em dólar Você só vai poder usar O valor em dólar Que você tem na sua conta No marketplace americano Não dá pra converter dólar Pra euro Ou reais Pra dólar Então se você tem uma conta Por exemplo Com o endereço brasileiro Aqui BR Vamos lá Eu vou mudar a minha conta De novo pra BR Vamos botar aqui Brasil Eu vou mudar pra Brasil Eu vou deixar no Brasil A minha conta Vou botar aqui Bom Brasil Concordo Mudei a região Da minha conta pra Brasil Se eu comprar No mercado livre Aqueles cartões Que dão 50 reais 100 reais E colocar na minha conta Brasil E por exemplo Entrou em promoção Octopath Traveler Na Suécia Ou Estados Unidos Seja lá onde for Se você mudar a região Da sua conta Da Nintendo aqui De Brasil Pra Suécia De novo Como eu mostrei aqui O dinheiro que tá na minha carteira No Brasil Não vai ser convertido pra euro Pra eu comprar na Suécia Ou dólar pra comprar Nos Estados Unidos Então são carteiras individuais O dinheiro que você pegar Nos Estados Unidos Se você comprar O cartão Gift Card Em dólar Vai ficar Na sua conta americana Não vai voltar Pra BR Tá bom pessoal Então você só vai poder usar O crédito Se você botar crédito Na sua conta Em dólar Você só vai poder usar No mercado americano Se você colocar reais Você só vai poder usar No Brasil Se você botar Euros Você só vai poder usar Na Europa Então por isso Que eu tô falando Pra vocês É melhor cadastrar Um cartão de crédito Se você é menor de idade Pede pro papai Pra mamãe Paypal também Pede autorização Pros seus pais Não vai sair comprando Tudo na loja não E usem o site Savecoins Pra saber Onde tá mais barato O site tem Dicas aqui Pra Xbox Também E Playstation 4 Então eu recomendo muito Mas eu tenho usado Ele mais pro Nintendo Switch Porque os jogos Do Nintendo Switch São bem mais caros Principalmente Os AAAs Então aqui você pode Pesquisar Vamos botar um exemplo Aqui do Mario Vamos ver aqui O Mario Habits Aqui ó Na Rússia Ele tá saindo Por 74 e 83 Tá muito barato Comparado Com O marketplace Brasileiro No Brasil Vamos ver aqui A bandeirinha Deixa eu ver É aqui tá sem A bandeirinha do Brasil No Brasil Acho que tá 200 e pouco Na Rússia Tá saindo por 74 reais E 83 centavos Ele tá com 50% De desconto Na Rússia Então tá valendo Muito a pena Lembrando que As moedinhas de ouro Que você ganha Nos respectivos Mercados Ficam Ficam Presas lá Também né Se eu comprar Esse jogo na Rússia Eu vou ganhar 55 moedas de ouro Que você só pode Gastar no marketplace Da Rússia Se eu comprasse Na Suécia Eu ia ganhar 95 moedas de ouro Aquelas moedinhas Que você ganha Pra usar Pra ganhar desconto Nas próximas compras Então ficam As moedinhas de ouro Ficam travadas Nas respectivas regiões Eu recomendo Quando você for comprar Nessas regiões Nem se preocupar Com essas moedas Tá Porque isso é meio Dinheiro perdido Mas dá pra usar lá Se quiser usar lá Dá pra você usar também Enfim É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse é o meu Tutorial de mudança De região Do Nintendo Switch Espero Poder estar trazendo Novos tutoriais Aí pra vocês Lembrando Quem quiser me adicionar No Nintendo Switch Eu tô adicionando Todo mundo O meu número De amizade Aí no Nintendo Switch É esse aí SW493105476114 Só procurar esse Boneco louco aí Beleza? Um abraço pessoal Espero ter oportunidade De fazer novos tutoriais Pro Nintendo Switch Eu espero que vocês Tenham gostado Espero que esse tutorial Ajude Vocês aí Que tá pensando Em comprar O Nintendo Switch Beleza? O Nintendo Switch É de região free Você pode aproveitar As melhores promoções Em cada região Um abraço Até a próxima Valeu!